Ei, chama a galera, passa a rotinha, bate palminha e começa a descer, 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 descer Eu disse ei, chama a galera, passa a rotinha, bate palminha e começa a descer, 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 descer Se teu namorado te abandonou Não fique deprimida e nem vá sofrer Vai tocar maquiagem e passe o batom Não vá chorar porque não merece você Prepara o melhor look pra balada Convida as amiguinhas separadas Mas ele sentiu que perdeu Respeita esse corpinho que cê faz de meu Trama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer Eu disse ei Trama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer Bate palminha e começa a descer, 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 descer Vai tocar maquiagem e passe o batom Não vá chorar porque não merece você Prepara o melhor look pra balada Convida as amiguinhas separadas Mas ele sentiu que perdeu Vai despeita esse corpinho que cê faz de meu Ei, trama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer, descer Descer, descer, descer Eu disse ei Trama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer Descer, descer Oh, pecado de porro Vai, vai, vai Vai por ano espor, rapaz Uh, uh, uh Casa das variedades Uh, uh, uh Olha a música nova do menino aí, rapaz Isso aqui é lapada poseira E Daniel cantou Uh Eu não vou mais chorar Eu não vou mais sofrer Essa história de prumba, bebê Não vai mais acontecer Sei que o meu coração Tá jogado no chão Mas eu vou superar essa dor Do meu coração O tanto que eu te amei E você não deu valor ao nosso amor Onde foi que eu errei Pra mim não merecer o teu amor Será que foi eu culpado Ou é você que está errada E por não ter valorizado O cara que eu te amava Eu não vou mais chorar Eu não vou mais sofrer Essa história de prumba, bebê Não vai mais acontecer Sei que o meu coração Tá jogado no chão Mas eu vou superar essa dor Mas eu vou superar essa dor Do meu coração Eu não vou mais chorar Eu não vou mais sofrer Essa história de prumba, bebê Não vai mais acontecer Sei que o meu coração Tá jogado no chão Mas eu vou superar essa dor Do meu coração Oh, pegada de forró, menino E saque a lapada, forrofeira Vem, dali, é o cantor O AF Divulgações Maravilhoso, estamos juntos Oh, tanto que eu te amei E você não deu valor Ao nosso amor Onde foi que eu errei Pra mim não merecer O teu amor Será que foi eu poupado Ou é você que está errada Ou por não ter valorizado O cara que te amava Eu não vou mais chorar Eu não vou mais sofrer Essa história de prumba, bebê Não vai mais acontecer Sei que o meu coração Tá jogado no chão Mas eu vou superar Essa dor Do meu coração Eu não vou mais chorar Eu não vou mais sofrer Essa história de prumba, bebê Não vai mais acontecer Sei que o meu coração Tá jogado no chão Mas eu vou superar Essa dor Do meu coração Música Música Aqui por esfora, rapaz Aqui é Daniel Cantor Com a farda porrozeira O atletinha lá em casa Pode chamar as amigas O aretoa tá ligado na beira da piscina O preso tá lotado, carne na churrasqueira Pouco dia da semana pra nós é seu tapete O atletinha lá em casa Pode chamar as amigas O aretoa tá ligado na beira da piscina O preso tá lotado, carne na churrasqueira Pouco dia da semana pra nós é seu tapete O tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim A galera bebe dançar, escutando o meu som Olha a galera bebe dançar, escutando o meu som Olha a galera bebe dançar, escutando o meu som Olha a galera bebe dançar, escutando o meu som Tá ligado na beira da piscina O preso tá lotado, carne na choqueira Pouco dia da semana pra nós achar também A galera bebe dançar escutando meu som A galera bebe dançar escutando meu som A galera bebe dançar escutando meu som Vai ter que segurar o menino rapaz Eu tentei botar a cara pra rissecar Mas ela não colaborou Eu já nem pisava no bar Evitava da gente brigar Mas ela não valorizou Eu avisei, avisei, avisei Mas ela não quis ouvir Chegou ao fim E agora tá desesperada Vai voltar pra mim Quando eu termino é pra valer O acabo tá decidido Bora tomar um motor de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer O acabo tá decidido Bora tomar um motor de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer O acabo tá decidido Bora tomar um motor de volta, meus amigos Eu tentei botar a cara pra rissecar Mas ela não colaborou Eu já nem pisava no bar Evitava da gente brigar Mas ela não valorizou Eu avisei, avisei, avisei Mas ela não quis ouvir Chegou ao fim E agora tá desesperada Vai voltar pra mim Quando eu termino é pra valer O acabo tá decidido Bora tomar um motor de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer O acabo tá decidido Bora tomar um motor de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer O acabo tá decidido Bora tomar um motor de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer Tá decidido Bora tomar um motor de volta, meus amigos Falou, zumbotou, parceiro da curinha, rapaz Vamos tá divulgando, menino aí, viu? Tamo junto Vai! Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô te desejando Eu perguntei o quê? Vai lá me responder Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô te desejando Eu perguntei o quê? Vai lá me responder Quero dançar porró beijando Hoje eu mato o meu desejo Eu também mato o desejo dela Depois a noite toda assim Foi lá grudado em mim Porró pra ser bom Tem que ser aí A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porró beijando Depois a noite toda assim Foi lá grudado em mim Porró pra ser bom Tem que ser aí A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porró beijando A G Divulgações A F Divulgações Tamo junto Vai! Chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô te desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô te desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Hoje eu mato o meu desejo Eu também mato o desejo dela Depois a noite toda assim Foi lá grudado em mim Porró pra ser bom E tem que ser aí A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porró beijando Depois a noite toda assim Foi lá grudado em mim Porró pra ser bom Tem que ser aí A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porró beijando Essa aqui é Daniel Cantor E lá pata porró beijando Aqui o swing é lá em cima Rapaz Vai Vai Toma Ô meu parceiro Bacuri rapaz Divulgando menino aí Tamo junto Só não tomo veneno Porque ele mata Eu tomo cachaça Bebo que nem água Só não tomo veneno Porque ele mata Eu tomo cachaça Bebo que nem água Eu tomo cachaça Pegada de forró beijando Esse é Daniel Cantor Lapaga porrosê Segundo a galera Me chama pra beber Eu topei E tem que ser Estaminado na barra Desvanteio Total Largado Feito cobra de laboratório Direto no ar Só não tomo veneno Porque ele mata Eu tomo cachaça E bebo que nem água Só não tomo veneno Porque ele mata Eu tomo cachaça Bebo que nem água Só não tomo veneno Porque ele mata Eu tomo cachaça E bebo que nem água Só não tomo veneno Porque ele mata Eu tomo cachaça Bebo que nem água Só quando a galera me chama pra beber Eu tô feio e desde sexta eu me dado na parra Esbatei-lo, total, largado Feito cobra de laboratório direto no ar Eu só não tomo remendo, porque ele mata Eu tomo cachaça, bebo que nem água Só não tomo veneno, porque ele mata Eu tomo cachaça, bebo que nem água Só não tomo veneno, porque ele mata Eu tomo cachaça, bebo que nem água Só não tomo veneno, porque ele mata Eu tomo cachaça, bebo que nem água Isso é lapada, porroseira Vai, vai Bota um swing é lá em cima, rapaz, vai Lanchonete há duas horas, organização Radames, tamo joão Ô, musicão, rapaz Me tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu estatista, valendo gay Cê quer comer o namoro e ris A teve sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou, não somou Agora tá aí pensando que é só chamar que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem Lá na minha e vem Igual ela só uma e pra você Cê quer ver eu trair meu bem Lá na minha e vem Igual ela só uma e pra você Nem sei cê quer ver eu trair meu bem Lananina e vem, igual ela é só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair muito bem, Lananina e vem, igual ela é só uma, igual você tem cem Falou só pra minha amiga, Marieta de Faroeiras, que é o Itaú João Eu tá mandando esse olhinho porque Não vem que eu tenho compromisso, meu estatista, além do que Cê quer pro meu namoro em risco, bateu em sua oportunidade, não abro o retorno Vacilou, não ligou nosso amor, agora tá aí pensando que é só chamar que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem, Lananina e vem, igual ela é só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem, Lananina e vem, igual ela é só uma, igual você tem cem A F Divulgações Marco C10 A S A Promoções Tamo junto A G Promoções Tamo junto Eu não sou mecânico, mas eu já não tenho probleminha no seu bumbum Quando você dança, ele sempre sai fora da linha Tum, 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 tum E pra regular seu movimento, ele só precisa de um alinhamento O ô, 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 ô ô, ô ô, 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 ô ô, ô, ô ô, ô, ô ô, 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 ô ô, ô ô, ô ô, ô ô, ô ô ô ô, ô ô ô ô, ô 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 Dançando de lado, tá subindo de lado Olá, pata de porró Isso aqui é Daniel Campo Pela pata porrozeira Essa é a promoção, hein, estamos juntos Eu não sou mecânico Mas eu já não tenho problema em minha Com seu bumbum Quando você dança Ele sempre sai fora da linha E pra regular seu movimento Ele só precisa de um alinhamento Seu bumbum tá desalinhado Tá descendo de lado, tá subindo de lado Descendo de lado, tá subindo de lado Seu bumbum tá desalinhado Tá descendo de lado, tá subindo de lado Tá descendo de lado, tá subindo de lado Uhul, 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 uhul Pega tanto de porró Dançando de divulgações, Itauá, tamo junto Parque, o C10 Aí, que divulgações, tamo junto Ô, musicão, rapaz Qual que é falando de amor, viu? Já é a quinta vez, que você liga assim do nada Eu torno em cama separada, com a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez, que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca, depois que eu conheci você Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva Só entre nós dois não existiu mais nada Foi eu de um pique você escolher Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai A F Divulgações A G Divulgações, tá com nós Tamo junto A quinta vez Que você liga assim do nada Que torno em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva Só entre nós dois não existiu mais nada Foi eu de um pique você escolher Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai O aqui é pra apaixonar os corações, viu? Para então, Jota Félix, tá com nós Tamo junto Um alôzão pro meu parceiro Caldo e Silva, rapaz Tamo junto Amém! Transcrição e Legendas Pedro Negri